Deus conta que tá a passagem para Churubango e Churubagos Churubango e Churubagos Deixa eu ver aqui 10 reais Livre 2 Vai filhão Sobe em pé aí Oi, 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 oi Vêi Obrigado muito Obrigado muito Não assustando que eu vou dar um grito Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Sejam bem-vindos a mais um vídeo E, gente, é o seguinte, véi Eu tô emocionado Acabei de emitir a minha passagem pra Cancun Tô colocando em risco dar errado Porque eu não sei se eles vão pedir lá no Panamá, né Que é onde eu vou fazer conexão Pedir pra eu comprovar que eu tomei a primeira dose da vacina do Covid Porque eu não consegui resolver esse problema, né Vocês viram no vídeo anterior Então, assim, eu tô me arriscando Chegar lá, eu vou improvisar se eles pedirem Eu tô levando a documentação Tá aqui, ó Comprovando que... Comprovando o quê? Comprovando que tá tudo uma merda É Tu vai ter que ir na polícia fazer um... Boletim de ocorrência Boletim de ocorrência Ou fazer pela internet Alguém fez um cadastro no meu nome No sistema do SUS E colocou todos os meus dados errados Você mostrou os dados? Mostrei Sacanagem, né, gente? Sim Sim E por conta disso O SUS não conseguiu lançar no sistema Que eu tomei a primeira dose Então, eu comprei a passagem Correndo o risco de dar errado aí Mas se Deus quiser, não vai dar E assim, foi pessoas especializadas nisso Em cinco postos diferentes Que olhou e falou Cara, não sei o que fazer O diabo tomou conta Em cinco locais diferentes Teve a mesma resposta Não sei o que você pode fazer A minha vida De ontem pra hoje Se resume em postos de saúde Porque eu fui em cinco postos de saúde Pedir ajuda Ninguém conseguiu me ajudar Eles tentaram, né? Muita gente tentou Mas não deu certo O único lugar que eu não fui Pra tentar resolver É no Ministério da Saúde E não vai dar tempo de ir lá Antes da viagem Então, na volta Eu vou lá pra resolver Esse negócio aí Porque alguém sacaneou bonito Alguém conseguiu Tô nem robôs Alguém conseguiu meu CPF Minha data de nascimento E fez o cadastro No sistema do SUS E colocou os dados todos errados lá E aí, na hora que eu vacinei O cara tentou registrar isso lá no sistema E não conseguiu Eu tô felizaço, velho Isso aqui, velho Se der certo Daqui a pouco eu tô com a Bruna E com o Noah lá em Cancun E a gente vai ficar um tempinho lá, viu? Porque eu comprei a passagem de volta Só pra daqui 20 e poucos dias Porra, tudo isso Então vai dar pra aproveitar muito Fazer muita coisa Gravar muito vídeo pra vocês Sair um pouco da rotina Eu não vou mentir pra vocês Eu tava sem conteúdo Não tinha coisas legais pra gravar dentro de casa A não ser a reforma E eu sei que vocês também estavam cansados disso Então vamos sair um pouquinho da rotina Vamos pra um lugar que eu nunca fui Fazer muito vídeo louco, louco, louco O cara não tem um pelo na cara Brasília, Tucumem Tucumem, o aeroporto do Panamá Tocumem, Cancun Muita gente não sabe onde fica o Panamá Eu também não sei onde é que fica o Panamá Véi, tá no globo terrestre Torcer pra dar tudo certo Pra não chegar lá no Panamá Ou no México E eles pedirem alguma coisa que eu não tenha Como comprovar A minha já deu errado hoje A sua não pode dar errado Esse aqui era pra ter ido embora hoje Não, não vou nem falar o que aconteceu Desgraça Cai que era pra ter ido embora hoje Não conseguiu Vai embora amanhã Só que ele ainda não conseguiu resolver o problema da passagem Não, acho que eu perdi Não, não perdeu Tô triste, pô, perdi minha passagem Não, você não perdeu, velho Você já desistiu? Já Ué Não, eu não insisto numa coisa que tá dando errado, não Não, meu filho Então tu não é brasileiro Ué Brasileiro que nunca desiste? Exato Isso é da época passada Qual que é a do tempo de hoje, então? Faça o possível de anti-imediato Eu vou te ajudar, pô, a gente vai conseguir Eu liguei lá, aí eles falaram assim Você só consegue pessoalmente Na loja física Isso, aí cheguei na loja física Eles falaram, olha Você só consegue pelo aplicativo Eu fui no aplicativo só pelo WhatsApp Vai no WhatsApp só pelo aplicativo Que nervinho Tudo errado Eles fazem isso pra você Desistir É, fazer exatamente o que você tá fazendo Você tá conseguindo Não conseguindo Não, a gente vai resolver isso aí Chegando em casa, a gente resolve Eu acho que pra comemorar A gente tinha que fazer um churras Véi, nós não comeu nada o dia todinho É, hoje a gente não comeu nada Só café É, só o café Só o café É, só o café Só o café Só o café Só o café É, só o café Tipo, mais nada É, só o café E já é oito e meia da noite Então, acho que vale um churrinhas Pra comemorar É, velho Daqui a pouco tu vai tá lá em Cancunzão Eu vou catar o non Eu já vou pra praia No primeiro dia Oh, velho Eu não vou, eu tô esperando Chegar lá, eu pego ele E vamos pra pra praia Véi, eu acho que O tempo que a gente tá demorando Já passou a validade Porque a gente pagou isso aqui Ficou mais uns 40 minutos ali Vai dar certo, pô Seu tempo de saída livre expirou Falei, véi Putz, tô terminando Eu tô, putz Jesus E agora vai ter que pagar de novo Cara, quer comemorar Que deu certo o negócio Deu, eu vou dar errado Ô, velho Galera, eu vou pra Cancunzão Tô feliz, velho Tô feliz Eu tava tristão, pô Eu queria muito ir Tudo tava me barrando Um monte de problema, velho Mas agora deu certo, velho É, deu certo de comprar a passagem, né? Vamos torcer pra não dar nada errado Não, vai dar certo Vai, nome de Jesus Vamos no mercado Comprar ações Fazer um churrasco Tô com vontade, velho Também tô com vontade, velho Nossa, eu vou mastigar aquela carne Já tá fechando Então vamos ter que ser ligeiro Pegamos duas linguiças ali Agora vamos pegar uma picanhinha E olha a picanha daqui desse mercado Como é que é Olha isso Desgraça Ai, é segurança, meu amigão Suat Deixa eu escolher com calma aqui Porque essa parte que é mais importante Tá, pô Não, eu tô com muita fome Não, pô Mas não tem duas famílias lá em casa Acho que pode ser uma pecinha assim, ó Tem quatro? Um e quatro sete Boa Em casa tem mostarda Tem shoyu Tem sal grosso Esse aqui é o nosso kit Porque a gente sempre toma doze coronas Seis cada um Vai levar doze certinho É, ué A gente já sabe que essa quantidade é nossa É mesmo, né? É A gente bebe muito pouco, né? Se comparar pra analisar Seis de cada Quantos ml tem em cada garrafa? Trezentos e trinta Três, seis, nove, doze Quinze, dezoito Um litro e oitocentos Cada um É pouco Bebe exageradamente Vamos ver alguma coisa diferente É isso que eu tô pensando Mas tem que ser algo gostoso Porque isso aqui, ó Acho que é tudo ruim Isso aqui, você toma, você faz assim, ó Parece que tá levando choque Tem que ser alguma coisa que tenha um sabor bom Esminofre é gostoso Só que se tu toma esminofre e depois parece que a cerveja tá azeda porque ela é doce Não, agora isso aqui é pra derrubar Meu Jesus Não, não consigo A última vez que a gente tomou, lembra? Eu me senti que tava vazio por dentro Não entendi a referência Parece que tu não tem mais ordem Ui! Dezenove reais Eu não tenho coragem de pagar, velho Não tenho Não vai dar não Olha que loucura Tem um pozinho aqui embaixo, ó Nunca vi essa bebida na minha vida Olha, olha Ó Vem, isso aqui ou é muito delicioso ou é horrível Não, vamos levar um Peguei um chinelinho novo aqui pra viajar Já no estilo, ó É um chinelinho do mar Gente, antes do churrasco, eu vou dar uma trollada na Bruna Eu vou ligar pra ela na chamada de vídeo E vou falar que não deu certo contra a passagem Vou inventar alguma coisa aqui pra ver a reação dela Porque ela tava contando que eu ia conseguir comprar hoje Oi O que foi, meu bem? Ah, véi Ó, ó Primeiro ponto interessante a ser falado É essa reação de surpresa O que que cê acha? É uma pena É mentira Deu Deu problema no meu passaporte, tu acredita? Problema no seu passaporte? Meu bem Mentira, você também mentira Tô não Fando sério Por que que cê não contou hoje? Porque deu problema O negócio do SUS e tudo Além de contar, tchau Não, tchau não Ficou bravíssimo Se ela não me atender, como é que eu vou falar que é mentira? Pra que tu desliga? Eu tô falando com você, poxa Porque cê tá me rolando, meu bem Ó, eu tenho tempo cê pra comprar essa passagem Aí cê sai pra comprar a passagem Aí cê fala que tem problema no passaporte Toma Ai, ó Eu falei Tá compradíssima Olha Glória Oi, meu amor Oi, gostoso É, eu vou beber uma cachaçinha hoje Eu sou um calcólatra É, tem que comemorar mesmo A vida é uma só É lógico, ó E é que a bicha tá trincando, ó Tem que ter o brinde Tá geladinho Quando eu era mais novo Assim, eu já era maior de idade Mas quando eu era mais novo Em 18 anos, por exemplo Eu achava o gosto de cerveja ruim Azedo Eu também Hoje eu acho gostoso mesmo Você sabia? Eu aconselho Não sei se você vai falar Que o paladar vai mudando Isso, a cada sete anos o paladar muda Por isso que quando você é novo Você gosta muito de doce Muito de bala Muito chiclete E você fica adulto, você para Certamente que sim Vamos acender a churrasqueira E hoje a gente vai fazer diferente Em vez de acender na hora de pôr a carne A gente vai deixar lá Esquece que ela tá lá Aí quando for colocar a carne O fogo já nem tá encostando mais na grelha Tá só a brasa Onde tem o sal grosso? No Mato Grosso Aquele ritmozinho aqui, vai Aqui no Ceará, acho que ninguém conhece ainda A nova onda agora no Brasil Carnes devidamente temperadas Vamos ver se já tá bom aqui Acredito que sim E hoje o churrasco vai ser menos escuro mesmo Porque não tem luz aqui fora Tá tudo em obra Olha o ponto ideal de botar carne Todo carvão tá em brasa E o fogo não encosta na grelha É nesse ponto que a gente coloca Essa parte aqui Eu nem sei pra que eu tô gravando Porque vocês não conseguem nem ver nada Tá preto aí Olha aí o barulhinho Celula na cara É o cameraman Ô velho, olha que delicinha Minha boca tá cheia de água Tá muito bonito, velho Tá, velho Hoje eu acho que assim De todos os churrascos que a gente fez É o que tá mais Profissionalzinho É o mais bem feito Tá tentando jogar ela lá dentro Caiu no buraco Profissionalzinho É o mais bem feito assim Ô papai, vou pra balada Ô mamãe, vou pra balada E quando você menos espera Ainda não chame de meu negro Olha que belezinha Ó Vixi Vou comer isso aqui Não, tá muito top Olha o corte Ó, ó, ó Passou Joga pra fora Tá muito saboroso Tá bom, né? Muito Acabei de fazer a bebidinha mágica Tá gostoso, velho Isso aqui Prova Só que tinha que ter gelo, velho Falta um gelinho Tá boa, bicho Nossa, parece aquele gelinho azul Que você compra de 25 centavos Aham Mesma coisa Conheça a loja E beido na hora Tem muitas coisas Só roupa da hora Várias delícias Vem conferir agora Se já se solta E bota a mão E dá um glória Glória, 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 glória E dá um glória E dá um glória